Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal se você chegou de paraquedas. Pessoal, vamos mostrar aqui uma evolução da nossa obra, tá? O pedreiro veio aqui ontem, tinha umas outras coisinhas para mexer, mas deu para ele mexer já dentro do banheirinho, que eu não tenho mostrado para vocês, tá? E logo em seguida, está para vir amanhã pessoal mexer na ducha aqui, para o piso, mas hoje já está marcando 50 milímetros de chuva, né? Mas hoje vai trabalhar no banheiro e se chover dá para quebrar o galho. Agora ali com a parede molhada, amanhã provavelmente vai ter que ir para outra obra, né? É a obra só externa a partir de amanhã. Mas acredito que se não vier amanhã, na próxima semana, afirmando ele vem. É o pedreiro que fez a casa, tá? Não é aquele pedreiro que estava fazendo aqui, que fez o fogão a lenha, que levantou aquele muro ali, ele está muito ocupado. E aí pessoal, ontem acabou não dando para afirmar para vocês, em correria, né? E é dia de semana, a gente tem os nossos fazeres. Pessoal, eu comprei um revestimento para pôr aqui, ó. Eu ia colocar o mesmo, que o cinza que eu tinha, o resto da casa, ia para as laterais do banheiro, o chão e a parede do fundo, ia pôr um amadeirado. Estava decidido, fui na loja decidida, eu vi um piso retificado lá, um bege claro, eu pensei assim, ah, amadeirado vai pegar poeira aqui, dá muita poeira na época da seca, né? Então vai entrar nos buraquinhos da tela, mesmo a gente tampando, acabei comprando outro, não ficou bonito com o cinza, aquele bege, e ia ficar bem bonito o cinza na parede, o bege no chão e a parede do fundo. Mas tá bom, coloquei, é um piso bom, tá? Esse aqui vai na parede, tá vendo aí, ó, esse amadeirado aqui, ó. Aí, ó, esse amadeirado aqui vai na parede e no chão da ducha aqui, tá? Essa ducha aqui, ó. Mas não vai dar para mexer amanhã, amanhã seria... Esse bola no chão aqui, né, que é o lugarzinho que a gente tem uma mesinha aqui com banquinho para a gente comer alguma coisa na hora da comida e tal. O resto a gente vai, talvez, pôr pedrinha branca, fazer... Não vai dar para mexer tudo ainda, que aqui, quando eu cobrir futuramente a área de churrasco, aqui ainda vai ser a entrada e a saída do carro. Vou ter que ter cuidado para não passar na ponta do piso ali e quebrar. Mas vai continuar sendo a garagem do carro aqui. Até que eu não termine aqui, que vai demorar, a gente não tem dinheiro para isso. Mas quando fizer a cobertura, aí a varanda da cozinha lá, que vocês veem a gente usar, fazer churrasquinho, lá vai ser a garagem do carro. Aí dá para mim arrumar esse jardim 100% do jeito que a gente quer, porque não vai entrar carro. Mas, por enquanto, talvez eu bote alguma brita aqui, alguma coisa mais assim, para passar com o carro em cima, mas a gente já vai ajeitar tudo isso aqui. Se precisar retocar o muro, a gente vai fazer, né? Então, vou mostrar para vocês aqui antes dele chegar. Mas está escuro, tá, pessoal? Eu vou ter que mudar para a câmera de frente. Deixa eu fazer um negócio aqui, galera. Eu vou mudar para a câmera de frente. Pessoal, fui lá dentro ligar a luz, que a gente está botando a extensão para o banheiro dentro da casa, porque aqui não tem luz ainda, né? E tem um cachorro rindo, rindo aqui, pessoal, de fora. Aí, galera, ó. O banheiro é fora de esquadra, porque ele foi feito na divisa do terreno aqui, né? E o terreno é fora de esquadra em relação à casa. Está vendo ali? Além de ter que dar um acabamento lá de dentro, linda, que está aparecendo. Não falta uma fita lá, né? Esse aqui é um cinza e esse já é um begezinho. Esse bege é retificado. Então, eu falei para vocês, ia ser uma madeirada no chão e ir lá. Ia ficar muito bonito. Na última hora, eu resolvi trocar, pessoal. Mas é um banheiro atrás da casa, de emergência, né? Quando a gente precisar, está vendo? Ele é de telha de PVC, porque aqui o chão não tem base para pôr peso. Lembra que a parede tinha rachada ali? Tinha uma abertura atrás da casa, uma greta? Ele fez um reforçozinho ali, né? E aí a abertura já tinha dois anos que não cedia mais nada. Então, está aí, ó. Agora de manhã, ele deve colocar aquele piso dali, né? E deve terminar o piso aqui. O pedreiro antigo pôs esse do lado de cá e do lado de cá, deixando faltar aquela fita, quer dizer, ele vem que pôr o piso primeiro. Aí hoje ele deve terminar. Aquele pedacinho, aqueles cantinhos ali, por cima do vitrô, está vendo? E aquela fita lá em cima. Esses de cá, tá? Deixa eu sair aqui, que eu não vou pisar ainda não, que eu sou pesadinho. E aí, pessoal, ele vai botar aquele mesmo piso lá. O bom que esse piso é claro, a poeira, ela não é vermelha cor de barro. Ela é branca. É um bege clarinho. Então, vai aparecer menos, sim, a poeira. Mas ia ficar muito bonito a madeirada. E aqui, vai botar o mesmo de lá, tá? Vou colocar aqui, nesse lugar aqui. Esse que imita tijolinho que tem aqui, ó. Eu comprei mais, né? Aí ele vai continuar aqui, tá vendo? Vai continuar aqui, ó. Aqui atrás, essa paredinha tudinha, aquele piso aqui. Então, vai ficar... O banheiro hoje, pessoal, parte de piso e azulejo vai ficar pronto, né? Aí, aquilo ali é um... Tá vendo aqui? Eu entro pro banheiro dele uma extensão. Aí a gente tem que puxar a fio sem se desesperar o quinto é luz do outro de lá. Arrumar um jeito de descer pra botar, pessoal, uma tomadinha aqui, né? E uma lâmpada. Uma lâmpadazinha direita nesse banheiro que tá na gambiarra aí, tá? Ele, a princípio, ele... Não ia ter esse banheiro, né, pessoal? Depois da casa pronta, quando eu fui fechar aqui com o muro de placa. Aquelas placas ali, tá vendo? Que fez ali. Que fez aqui, ó. O muro de placa de cimento. Eu resolvi chegar... Em vez de eu fechar daqui pra lá, eu resolvi fechar pra lá. Fazer essa parede de concreto aqui, tá vendo? Ó. E aproveitar esse corredor que a gente ia ter atrás da casa, em volta da casa. Dá pra passar pra fazer esse banheirinho. Aí, como aqui não tem estrutura pra peso, eu peguei e botei essa aqui, ó. Ele ficou com mais ou menos aqui um metro e noventa a entrada aqui, né? Eu tenho um metro e setenta e sete. Dá pra entrar, a maioria das pessoas dá. Se não der, baixa a cabeça, tinha uma pessoa dois metros, né, pessoal? Mas PVC, tá vendo? Futuramente, pessoal, eu vou rebaixar ali com as placas de isopor e PVC amadeirado, tá? Eu vou rebaixar ali. Mas, pessoal, isso foi preciso tirar a porta, tá vendo? A porta dentro da cozinha. Mas tá aí, pessoal, daqui uns dias. Agora, eu tava olhando, pessoal. O vaso, com aquela descarguinha que fica em cima do vaso, tem que ser aquele vaso que tem um furinho. É igual que eu comprei pra dentro de casa, galera. Porque aquele que não tem um furinho lá no buraco do vaso, lá dentro, aí ele é ruim de jogar a sujeira fora, pessoal. Aquele, quando baixa a água do vaso, sai um buraco com uma pressão de água. Então, eu estive olhando, tá seiscentos e pouco aquele. Aí ainda tem o mangote, né, o engate, a bucha pra instalar ali embaixo, mão de obra. Aí depois eu tenho que comprar uma piazinha de canto, que o espaço ali é pequeno. Eu preferi fazer uma pia pequena e melhorar o box. Eu não gosto de box apertado demais, sabe, pessoal? O nosso box do banho aqui dentro de casa ficou espaçoso. Encomoda muito, eu acho, tomar banho, você bate o braço no box. Então, eu quis fazer um box um pouco melhor. Então, como não ia ter banheiro ali, na época eu podia até ter tentado puxar. Mas já tinha colocado azulejo no banheiro de dentro. Então, aquele banheiro ali, pessoal, ele não vai ter chuveiro quente. Mas lembrando que a nossa cidade é muito quente. E aí, em 80% dos dias, você não consegue ligar chuveiro, né? Então, o que que acontece? Tem um banheiro com chuveiro quente dentro de casa, pessoal. Só a fã não falou que quando ficar pronto vai tomar banho só aqui. Entendeu? E outra coisa, eu percebo que sempre vem pedreiro aqui, vem alguém fazer um serviço. Eu tô precisando chamar pintura aqui uns dias, né? Porque eu tenho um restinho desse grafiato daqui, ó. Aí, o que que acontece? A gente vai passar aqui, tá vendo? Pra ficar igualzinho. Eu tenho guardadinho lá. Eu acho que tem um restinho da tinta. E já tem que dar retocado nos beral que deu lodo ali. Nós andamos ajeitando pra não descer coisa, né? Uns verniz pra passar. Então, eu vou chamar um pintor daqui uns dias, que a gente anda muito sem tempo. E aí, pessoal, o que que acontece? Eu ainda gasto nesse banheiro. Depois que acabar isso aí, pessoal, ainda tem que envernizar a porta do banheiro e tudo. Ó, pia, torneira, mesmo o chuveiro frio, os acabamentos de registro, vaso, um monte de obra, né? Depois tem que rejuntar aquele... Eu tô pensando... Ainda gasto, pessoal, uns mil e quinhentos contam que é banheiro depois de pronto ali, pra instalação. Fora o boxe, né? Porque, às vezes, o pessoal fala, agindo, só gastar boxe no banheiro do lado de fora aqui, né? Da roça. Pessoal, você imagina, a pessoa entra ali pra tomar banho, molha o banheiro inteiro. Aí você vem, a pessoa vem e pisa com o pé aqui. A gente anda com o pé aqui, o pessoal anda empuradinho, barrinho no pé, né? Aí sai rasteando aquela poça. Então, tem que pôr o boxe ali. Não tem jeito, sabe? Então, assim que eu terminar tudo, eu vou dar um tempo, não dá descansado, porque gasta muito, pessoal. Mas eu vou comprar o boxe dali. Pelo que eu gastei no dentro de casa aqui, o dali é... Ele é cumprido. Mas eu acredito que ele deve ficar uns 800 reais, por aí, aquele boxe ali. Mas agora a gente pode fazer isso não, né, pessoal? Estão tendo um gasto grande aí, essas obras. Mas, graças a Deus, conseguimos. É o pedreiro que fez a casa. O Paulo Henrique, primeiro. Trabalha bem. Ele que fez a casa aqui. Então, ele fazendo essa parte, né, lembrando a vocês que, provavelmente, hoje está marcando muita chuva. E amanhã também. Mesmo que não amanheça chovendo, pessoal. Se chover muito, hoje de tarde, de noite, essa parede molhada, como que ele vai colocar azulejo? O chão está de lodo já, que isso aqui foi feito já tem uns... Uns três anos aqui, o chão. Tem que rapar isso aqui, tirar o lodo. Como que ele vai botar a pisa aqui? Ele está botando o piso e chovendo, o cabra ir para o piso e chove. A enxurrada desce aqui, não funciona, né, meus amigos? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ver se meu pai tem serviço na casa dele lá. Se der para ele ir para lá amanhã, eu vou preferir ele ir para o meu pai, porque... Hoje tem prisão de chuva, igual eu estou falando com vocês. Ele vai trabalhar internamente. Agora amanhã aqui e aqui, né? Então, talvez fique para outra semana para ele terminar isso aqui. Acredito que em dois, três dias ele faz isso aqui. Aí vai estar liberado, pessoal, para a gente dar uma arrumadinha nesse jardim, tirar esses matos, botar pedrinha. Vou tentar puxar alguma iluminação para cá, né? E vamos começar a cercar para fazer aquele canteirinho ali também. E aqui assim, por exemplo, aqui atrás, não vou fazer nada com isso aqui, né? Meu soco capinou esse dia aqui. Isso aqui só serve, pessoal, para dar mato e sujeira. Aqui tem uma calhazinha de chuva, está vendo? Que encheu de terra. A gente vai limpar. Aí tem um restinho de cimento. Talvez eu vou pedir ele para dar aqui, atrás aqui, ele cimentar isso, né? Para diminuir barro, facilita rastelar, limpar, diminuir barro, mato crescendo nessa época, né? E aí o acabamento externo do fogão a lenha, pessoal, tem que achar um piso do tamanho daquele ali, com cinza parecido, que acabou para terminar, mas fica para outro dia, né? Fica mais para frente, mas o fogão a lenha já está dando para usar, tá? Já está dando para usar. Eu pintei, pessoal, muito. Olha, mas está chovendo. Ferrugem, engraçado. Eu vou ver isso aí. Mas não tem problema, não. Eu vou usar, terminando aqui, a gente vai inaugurar, fazer uma comidinha aqui, pelo menos uma carne, né? Igual eu falei com vocês, fogão a lenha não é para usar no dia a dia, não é para fazer toda a comida, nossa vida é muito corrida, mas é para fazer um negocinho diferente nos finais de semana, no feriado, que o meu soco estiver aqui, a gente faz uma comidinha aí, vocês vão estar assistindo a inauguração, tá? Então, pessoal, está aí a progressão ali do banheirinho, né? Que eu falei com vocês que iam mexer, mas ainda não tinha mostrado, né? O que o outro tinha feito, e agora esse já está continuando, né? Então, esse serviço na parede aqui, aí está amarelo, mas é laranja, 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 impressionante, na tela aqui está amarelo, não sei se para vocês está, por causa da claridade, é laranja isso aqui, pessoal. Ó, aí está amarelo, mas é laranja. Vai ser feito aqui, pelo pintor daqui uns dias, né? E aí a gente, vamos ver se ele consegue, não quer que pinga, mas se ele consegue, não pode pisar nessa, se ele quiser pintar essa parte de trás aqui também, né? Aí tem que retocar aquilo ali, está vendo? Porque há pouco tempo estava caindo muita água aqui, batendo a telha, molhando a parede, tanto que escorri para dentro do banheiro. Mas foi o outro pedreiro que esteve aqui, está vendo? Botou o que era afiado, o tijolo ali, acabou com esse tijolo que tinha ali, cercando umas britas no chão, uns espalhados no galinheiro. Mas é isso aí, pessoal. Hoje, ele já vai dar uma adiantada aqui, acredito que essa parte aqui, bruta termina, vai ficar o rejunte, né? Do piso de azulejo para outro dia, tá bom? Então, está aí, mais um adianto da obra. Semana que vem, eu vou mostrar para vocês a evolução dessa obra aqui, um cimentado ali, piso, parede aqui de azulejo, aquele piso dali. Aí, em seguida, eu já vou entrar limpando, vou comprar daqui as pedrinhas aqui, eu não estou com muita ideia de o que eu vou fazer, pessoal, mas eu não vou plantar a grama aqui, porque aí eu tenho que comprar aquele cortador elétrico, que aquele outro quebra, piso, quebra tudo nessa esquina, para você cortar o mato, né? Mais para frente, eu vou comprar o elétrico para limpar lá, mas agora eu não posso, cortar a grama de frente da casa. Mas eu quero uma coisa, pessoal, para não dar muita mão de obra, mais mato para cortar, mais coisa para rastelar, né? Aí tem dessa pedrinha, está vendo? Essa aí tem umas pretas, aí eu posso até tirar, aquelas pedrinhas brancas dessa de jardim, que aí nós vamos colocar em volta aqui, vou ver, vou comprar aquele separador, às vezes eu faço até um desenho assim, sabe? Colocar aquele separador, e aqui eu ponho brito, vai ficar legal, segue a gente aí, se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, comenta aí, entendeu? O que você está achando das nossas obras aqui, isso adianta, deixa um comentário, apoia o nosso canal, precisamos do apoio de vocês, vocês são a razão desse canal existir, valeu? Deus abençoe a vida de vocês, fiquem todos com Deus e fui! Tchau! Tchau!